Olá pessoal, este vídeo é o resultado final do nosso desafio. Para quem não viu, lançámos um desafio na semana passada que foi produzir um cover, áudio e vídeo só a partir do nosso telemóvel e do iPad. Fiquem então com o desafio a que nos propusemos. Espero que gostem e digam qual é a vossa opinião. Até já pessoal! I'm so tired of being here Suppressed by all my childish fears And if you have to live I wish that you would just live Cause your presence, your lingers here And it won't leave me alone These wounds won't seem to heal This pain is just too real There's just too much that time cannot erase When you cried, I'd wipe away all of your tears When you'd scream, I'd fight away all of your fears And I held your hand through all of these years You still have all of your fears You still have all of me You used to captivate me by your resonating light Now I'm bound by the life you've left behind Your face, your face, your face, your face Your face, it hams my once pleasant dreams Your voice, it chases away all the sanity in me These wounds won't seem to heal This pain is just too real This pain is just too real There's just too much that time cannot erase When you cried, I'd wipe away all of your tears When you'd scream, I'd fight away all of your fears And I held your hand through all of these years You still have all of your fears You still have all of your fears You still have all of your fears And I've tried so hard to tell myself that you're gone But don't you're still with me I've been alone Oh, 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 oh When you cry, I'd wipe away all of your tears When you scream, I'd fight away all of your fears And I held your hand through all of these years You still have all of me Ooh, oh, oh, oh Olá maltas, chegamos ao final de mais um vídeo Mas desta vez não foi só mais um cover Foi um desafio Foi fazer um tema Desde a produção de áudio a vídeo Apenas com o nosso telefone ou o tablet Se quiserem saber como foi todo este processo Carreguem aqui nos vídeos que vão aqui aparecer Para poderem ver Obrigado mais uma vez Se tiverem a ouvir este barulho É a minha filha que está por aqui Está aqui a brincar Se gostam do conteúdo que fazemos aqui no nosso canal Subscrevam o canal e ativem as notificações Para receberem todas as informações Como podem imaginar Editar no telefone ou no tablet Não é pena doce Não foi fácil Por isso aconselho-lhes a ver os nossos vídeos Onde falamos sobre este assunto Para poderem ver como podem fazer em casa Hoje em dia, graças ao avanço de tecnologia Qualquer um já pode ter acesso a ferramentas Para editar som ou vídeo apenas num telefone O que é magnífico Porque estamos a viver mesmo uma época dor Nesse sentido Por isso, já sabem Subscrevam e ativem o sininho Se gostam do conteúdo Para nos ajudarem a crescer Não é, Pilar? Ó É isso? Ela diz que sim Tchau, malta Até para a semana